E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o horário de verão deste ano de 2018 que já vai começar logo no dia 4 de novembro em tá chegando Bom pessoal, desta vez vai ter duas semanas a menos de horário de verão mas o horário de verão de 2018 vai começar já no primeiro domingo de novembro, dia 4 aí né, tá chegando e não mais no terceiro domingo de outubro sendo assim mudou aí em relação ao ano passado A mudança foi feita em resposta a um pedido aí de Gilmar Mendes que é o ministro supremo do Tribunal Federal e também do presidente do TSE que solicitou que o horário de verão começasse apenas após o segundo turno das eleições de 2018 Segundo o TSE, a alteração aí ela é pra evitar atraso na apuração dos votos e consequentemente no anúncio do resultado das urnas Vale dizer pessoal, vale lembrar que o presidente Michel Temer assinou no dia 15 de dezembro de 2017 um decreto que reduz em duas semanas o horário de verão a partir deste ano a mudança atinge somente o início deste período e também neste ano de 2018 o ajuste no relógio deverá ser feito no dia 4 de novembro repito, 4 de novembro que é o primeiro domingo do mês e não mais no terceiro domingo de outubro a data final do horário de verão vai continuar sendo o terceiro domingo de fevereiro de 2019 então só vai acabar no terceiro domingo de fevereiro de 2019 então vai ter bastante horário de verão aí né o horário de verão é adotado nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal e você, o que acha do horário de verão? você acha melhor pra estudar? acha melhor pra trabalhar? deixa aqui nos comentários e deixa aqui nos comentários Obrigado.